Com a alta no preço dos insumos para a fabricação de pão e derivados, empresários do segmento tentam encontrar soluções para não repassar o valor para os consumidores. Os ingredientes usados para produzir o tão delicioso pãozinho francês sofrem variações de preços nessa época do ano. O produto também acumula alta no valor. De acordo com os dados do IBGE, nós tivemos alta na farinha em torno de 47%. Houve alguns repasses no valor do pão francês, em torno de 17%. Aqui em Valadares, no início do ano, nós fizemos um repasse em torno de 9,5%. Uma pesquisa do Sindicato e Associação dos Panificadores e Confeiteiros, a Amipão, revela que nos últimos 12 meses, o tão saboroso pãozinho francês teve um aumento de 17%. Mas alguns empresários afirmam que ainda não repassaram esse valor para os clientes. A solução é segurar o preço nas gôndolas para que o cliente não desapareça. É uma gangorra, sobe, desce, desce, sobe o preço e a gente fica aí esperando dar uma estabilizada. Mas a gente não repassa, a gente não consegue, senão nem o consumidor vai aguentar isso. Então a gente segura, esperando normalizar. É o caso do leite, ele deu uma queda, mas já está com tendência de alta outra vez. A gente fica aí torcendo para estabilizar, né? Mas a gente não repassa essas coisas, senão vai ser uma loucura. Todo mês tem um preço diferente e a gente segura. Na realidade, especialistas apontam que, no geral, a alta no preço é sentida desde 2020. O trio que vem da Argentina e dos Estados Unidos teve quebra de produção nos últimos anos por questões climáticas. Fora o fator guerra Ucrânia e Rússia. Vai depender tudo do petróleo que é a base, né? Se vier reduzido, eu acredito que pode haver o recuo mais de alguns produtos que realmente tem impactado muito nos custos das empresas e tem penalizado muito a sociedade. O que não dá para deixar é de consumir todos os dias essa delícia. Dá não, dá não. Porque eu acho que é o alimento essencial do dia a dia, a não ser quando você troca a sua alimentação. Não tem como ficar sem. É sagrado. Apesar do preço, tem que levar. Pela manhã ele é sagrado. E às vezes até de tarde.